Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ontem, gente, eu fui no mercado, na Tacadão. Tentei gravar lá, mas confesso que eu fico com muita vergonha. Parece fácil a gente assistir no vídeo das outras pessoas, mas não é fácil. Não consegui gravar, todo mundo olhando, o mercado tava cheio, não consegui. Aí eu deixei pra mostrar aqui em casa mesmo pra vocês. E hoje eu vou compartilhar o almoço com vocês do dia domingo. Vou mostrar pra vocês o almoço que eu vou fazer aqui, tá bom? Gente, vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Comprei um multiuso IP. Comprei um limpador perfumado, desse caso, que eu gosto. Meu marido pegou esse desodorante. Comprei uma pata de dente e dois sabonetes. Aqui, peguei duas buchinhas, duas não, três buchinhas de lava-louça. Peguei três moures de tomate de sepeira. Peguei uma mussarela da Itambé. Eu deixei assim porque eu já usei. Aí eu gosto de guardar assim no saquinho. Peguei um filtro de papel. Peguei um Danone, desse aqui. Danone não, pudimzinho, né? Já até comi um. Peguei dois tomates. Eu pego pouca coisa, gente, porque aqui é só eu e o Thiago. Eu não tenho filho. É só eu e o meu esposo. E meu armário pequenininho lá, ó. Não tenho nem onde eu guardar muita coisa. Aí eu peguei um pacotinho de leite. Peguei duas barras de chocolate. Uma bolacha de água e sal dessa, do Shein. Dois pacotinhos de café. Tá aberto já porque eu veio hoje cedo. Peguei um clube social. Dessa bolacha que eu peguei dez, gente. Que eu e meu esposo gostam. Dadinho, ó. Mas esse aqui dura, gente. Dura bastante. Peguei dois pacotes de macarrão. Uma manteiga dessa nata. Um doce de leite da frimeza. Peguei duas bisraguinhas. Uma cartela com 20 ovos. Mas a gente já usou também. Uma dessa de hambúrguer. A gente usou também ontem. Peguei um ketchup desse quero. Pequenininho. Uma maionese dessa. Peguei um bacon. A gente usou também. Aí eu guardei aqui. Essa aqui pra não ficar na almohadeira. Peguei um pacote desse aqui de pão. De hambúrguer. Já foi. A gente fez antes. Peguei dois pacotes de açúcar. Dois de feijão. Um carioca. E um preto. E pegamos dez suquinhos. Então. Esse da noninha aqui também que eu mostrei. Danone da batalha. E um litro de óleo. Foi só isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui quanto que ficou. Eu ia esquecendo da maçã, né, gente. Comprei esse pacotinho de maçã aqui também. Gente, essas comprinhas. Aqui tá a notinha. Ficou em... Vou colocar aqui. 282,74 centavos. Tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu guardo. O espaço é bem pequenininho. Eu já tinha tirado o que nem tava bom. Tinha sobrado só essas coisinhas aqui, ó. Aí eu guardo aqui nessa cestinha. É o espaço que eu tenho. Bem pequeno. Por isso eu não compro muita coisa, não. Porque... Né? Aí eu vou guardar aqui. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui nessa cestinha eu só coloquei o suco aqui. As outras coisas já estavam. Coloquei o filtro aqui. O óleo ali, ó. Fica assim. E aqui embaixo eu coloquei o macarrão ali. Feijão ali atrás. Açúcar. Molo de tomate aqui. Fica assim. E dentro da cesta eu coloquei o pão. Bolacha. E o chocolate. Ficou assim, ó. Aí aqui em cima, coloquei os ovos aqui. E aqui na cesta eu coloquei a maçã. Aí agora, gente, eu vou mostrar o almoço pra vocês. O que eu vou preparar. Hoje eu tenho que fazer tudo. Feijão, arroz, carne, salada. Hoje eu vou fazer tudo. Não tem nada pronto. Aí eu vou almoçar pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Eu tô dourando um alho aqui com azeite. Pra eu colocar o arroz. Aqui eu tô fritando um bacon. Pra eu colocar o peijão pra cozinhar. Eu vou colocar o arroz aqui. E volto aqui com vocês. Eu tô refogando o arroz aqui. Já coloquei sal. Aí eu vou deixar fritar bem. Eu vou refogar bem. Deixa bem fritinho. Pra colocar a água. Eu vou colocar o arroz aqui. Eu vou colocar o arroz aqui. Eu vou colocar o arroz aqui. E eu vou colocar o arroz aqui. até cobrir, espero secar e coloco outra, mas como eu não vou almoçar agora eu vou fazer com água só aí na hora que eu for comer eu coloco a próxima água e coloco no fogo, aí ele fica soltinho como se tivesse acabado de ser feito gente, aqui eu temperei um bife, eu cortei eles em tirinhos assim eu temperei com alho, sal um pouquinho de colorau e tempero baiano aí eu vou colocar pra fritar aqui agora essa panela aqui gente, eu corri ali no mercado ali pra ter certeza de comprar o alho aí eu fui aqui no mercado pertinho de casa mesmo vou mostrar aqui pra vocês aí eu comprei esse alho tava 25,99 kg deu 5 reais comprei batata batata tava barata, 2,50 kg deu 3,16 e comprei essa abóbora aqui também gente, meu feijão já cozinhou agora eu vou temperar ele tempero só com alho mesmo e sal e o bife tá aqui eu não fico mexendo não eu deixo ele soltar a água quando começar a fritar o mexe quando começar a fritar o mexe Vamos lá. Gente, o almoço tá pronto aqui, ó. Assim ficou o feijão. Aqui o arroz. A carne eu coloquei aqui na tapoeira pra lavar a panela. E eu fiz uma abóbora também. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, curte, comente pra me ajudar, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!